O irmão Adriano, lá do Rio Grande do Sul Vamos mandar A nós lá, duas portas De Ferreira e Ferreini Isso, vamos lá, duas portas Meu dia Jesus falou Em duas portas desiguais Mostrando duas entradas A diferentes lugares Uma pra entrar no céu Ali pra sempre morar A outra para a perdição E nunca sair de lá Se você não sabe o caminho E pra eternidade conduz O caminho do abismo é pecado O caminho pro céu, Jesus A palavra Jesus falou Com clareza deixou o sinal São todos que entram por ela Não saber o seu fim qual será Por isso Jesus deixou A Bíblia pra nos ensinar Só entra na porta errada Só mesmo se quiser entrar Se você não sabe o caminho E pra eternidade conduz O caminho do abismo é pecado O caminho pro céu é Jesus Que se você não sabe o Seu 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 heim Deixar todas as emoções e vaidade Estando em tempo e abandonado Por isso apertado é o caminho São poucos que procuram entrar Rejeito é o caminho da vida Mas no caminho não há Se você não sabe o caminho Vem pra eternidade e conduz O caminho pra visar pecado O caminho pra céu